Oi gente, iniciando mais um vídeo para o nosso canal. Gente, o vídeo de hoje é um vídeo que eu vou responder perguntinhas de vocês lá do Instagram. Faz algum tempo que eu não faço esse tipo de vídeo, eu gosto muito de trazer esse videozinho para cá, tá bom? Para quem não me segue no Instagram, gente, eu vou estar deixando linkado aqui ó, na descrição. Sempre eu faço lá perguntinhas, faço stories para vocês, também faço brincadeirinhas, às vezes valendo... Tá bom, gente? Gente, mas antes de iniciar o nosso vídeo de hoje, eu queria falar para vocês de um canal de uma menina muito especial que eu conheci, que é da Tatielle Borges. Gente, a Tatielle, ela grava rotina, sabe? Assim como eu, que eu sei tanto que vocês gostam. Ela grava videozinho de compra do mês e o canal dela, gente, tá começando agora e ela tá precisando muito da ajuda de vocês. Eu vou estar deixando o canal da Tatielle aqui no primeiro link da descrição, para vocês virem conhecer ela, né? Gente, lá ela também grava cuidados com a beleza, né? Com o cabelo e tal. Mas o foco dela, gente, do canalzinho dela é a rotina, é a organização, vlogs, que eu sei o tanto que vocês gostam. E também eu sei o tanto que vocês gostam de ajudar as outras pessoas e a Tatielle tá precisando muito da ajuda de vocês, tá bom? Vou estar deixando aqui no primeiro link da descrição, para ficar mais fácil. Também vou estar deixando o canalzinho dela fixado aqui no topo, tá bom? Para vocês irem lá, se inscreverem, gente. Não se esqueçam de falar, vim pela Carla, tá bom? Que ela vai ficar muito feliz e eu também vou ficar muito feliz. Gente, eu tô aproveitando para gravar esse vídeo agora, enquanto o Felipe tá aqui, vocês vão entender o porquê. E aí eu mandei todas as perguntinhas de vocês para cá, ó, com o celularzinho dele. Porque para ficar anotando não é muito ruim, tem que olhar a Cecília e tal. Então vamos lá, gente, iniciar a responder as perguntas. A Thelma Cândido, 31, falou assim, Oi, o César está morando com você? Gente, teve essa pergunta em outras caixinhas anterior, né? Só que eu acabei não respondendo. Só que nessa eu vou responder, tá bom, gente? E sim, ele tá morando sim aqui em casa, tá bom? Já tem alguns dias. E é isso, gente. Eu falei que eu não ia trazer mais muito sobre os meus relacionamentos aqui no canal, né? Porque, gente, é muito julgamento, sabe? Muitas coisas. E, gente, esse barulho é de construção que tá ali. Mas eu vou ter que gravar mesmo assim pra vocês. E aí, gente, eu sofri muito, assim, com o que as pessoas falavam, o que as resenhistas falavam e tal. Mas aí, hoje, eu decidi me resguardar mais, entendeu? Resguardar mais o meu relacionamento, as minhas amizades, essas coisas assim, sabe, gente? Mas sim, gente, ele tá morando aqui sim, tá bom? Tem alguns dias. E é isso, gente. Eu não mostro muito ele nos vídeos, porque vocês sabem que ele nunca gostou de aparecer. E também, gente, eu aprendi uma coisa. Que não precisa eu ficar exaltando ninguém que nem no começo, né? Que eu ficava exaltando, botando pra cima a melhor marido do mundo. Porque a gente sabe que ninguém é perfeito, né, gente? Então, eu decido mostrar aqui pra vocês a minha rotina. Eu, meus filhos, entendeu? Enfim, a Amanda Rocha, um beijo, falou assim, não é pergunta. É só pra dizer que eu admiro você e sua força e determinação. Muito obrigada, minha linda. A Heloisa Cristina também perguntou a mesma coisa. O pai da Cecília tá morando com vocês, que eu acabei de responder, tá bom? Mas um beijo, obrigada pela pergunta. A Mota 8427, um beijo. Ela falou assim, o que você vai comprar de presente de aniversário pro Felipe? Uma bicicleta? Gente, eu não sei. Eu vou comprar uma coisa que ele vai usar, né? Porque carrinho ele não usa mais, ele não brinca, ele não gosta de bola, né? Então, eu vou comprar uma coisa que ele vai usar. Aí também, gente, ele não anda de bicicleta. Aí, eu não sei se eu... o que eu vou comprar, né? Mas com certeza eu vou comprar um presente pra ele. Ele faz ano... ele faz 11 anos agora no dia 27 de setembro. Gente, essa zoolada tá me incomodando, né? A construção que tá tendo ali. Mas se eu não gravar, ele faz aniversário dia 27 de setembro. Com certeza, sim, eu vou comprar um presente pra ele, né? Um presente que eu sei que ele vai usar, que ele vai brincar, sabe? Que ele vai não deixar guardado dentro do quarto, né, gente? Porque fica muito, assim, estranho. De primeiro, eu comprava só carrinho, um carrinho, um carrinho. E ele não brincava de jeito nenhum. A Lúcia F.B. Santos. Um beijo. Ela falou assim... Não é pergunta, é só uma observação. Cuidado com Cecília, pra não sair e entrar na piscina e você não ver. Beijo e felicidade. Gente, eu morro de medo disso. Sempre as portas aqui é fechadas, né? E aquela piscininha dela é bem rasinha. Não cabe nem os pedala direitos, sabe? Se não cobre. Não os pedala direitos. É bem rasinha que eu comprei já pra isso. Porque quando era aquela piscina grande, eu quase não deixava ela sair. Porque eu morro de medo, gente. Morro de medo mesmo, sabe? Não só com ela, mas com o menino também. A Maria. A Maria é muito afoita por água, né? E eu sempre tive muito medo. É... A... O Iliane Geovana. Um beijo, minha linda. E muito obrigada pela pergunta. Ela falou assim... Qual será o tema de aniversário dos seus filhos? Então, gente. É... Com muita tristeza que eu falo isso aqui pra vocês. É... Que o tema ia ser Maria Clara e JP. Que é um... Dois youtuberzinho, né? Que é um casal de irmãos. Que eles gostam muito de assistir. Só que, gente. O Felipe não quer. Só que o Felipe não quer, gente. Vocês vão pensar assim... Ah, Carninha. Ele não quer o tema de aniversário. Não, gente. Ele não quer aniversário. Eu tentei muito convencer ele. Minha mãe. A avó dele, né? A minha amiga. Todos sabem que eu tentei muito convencer ele. Ano passado já foi difícil de fazer. Porque ele não queria aniversário. Ele só queria um presente. E o Felipe, gente. Ele tá na pré-adolescência. E ele tem as próprias escolhas dele. E aí, gente. Ele queria viajar pra cidade vizinha com o pai. Eles já estavam fazendo esses planos, ó. Alguns dias. Só que era aniversário dele, né? Eu ainda tentei convencer. Tentei pedir pra eles pra não levar. Tentei, né? Pra ele poder ficar. Pra poder bater os parabéns. Porque isso é importante. É pra mim, gente. Pra mim. Ele não gosta. O Felipe não gosta. Mas é importante pra mim. Comemorar o aniversáriozinho deles, né? Mas ele não quer, gente. Hoje ele tá indo viajar com o pai. Ele falou que não vai ficar. Porque ele quer viajar com o pai. E que ele não gosta de aniversário. E naquele último aniversário que eu fiz. Que até a Marcia me ajudou. Que nem vocês lembram. Já foi uma luta, gente. Ele não gosta. Muitas pessoas perguntam assim. Carninha, por que que o Felipe não aparece mais? Por que que a gente viu o Felipe? Por que que ele não aparece mais? Gente, o Felipe sempre tá aqui. Mas o Felipe não gosta de câmeras. O Felipe não gosta de aparecer. E não tem como, gente. Eu forçar. Entendeu, Felipe? Você vai ter que aparecer. Eu vou ter que te mostrar. Não tem como eu forçar. Então ele disse. Mãe, faz assim. Gente, eu vou ter que gravar mesmo assim. Mesmo com esse barulho. Ele falou assim. Mãe, faz assim. Faz. Deixa a Maria bater os parabéns. Comemora o aniversário dela. Parece sendo um adulto mesmo, gente. Ontem eu mandei vídeo pra minha mãe. Pra avó dele. Pra minha amiga. E me dá um presente que eu quero muito. Entendeu? Me dá um presente que eu quero muito. Mas eu não quero participar. Isso me magoou muito. Isso me machucou muito. Mas não tem o que eu fazer, gente. Eu pedi pros dois. Quando eu fui avisar pra ele que esse final de semana ele não ia. Mas ele já tava um programa nessa viagem. Ele ficou muito, 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 muito chateado. Sabe? Disse que ia sim. Que queria ir. E que não queria o aniversário. Dizendo. Ele disse que eu sei que ele não gosta de aniversário. Então, enfim. Ele vai. A Elisângela Souza. Gente, a Elisângela Souza. Ela era minha vizinha. Lá na casinha de madeira. Vocês lembram? Um beijo, Elisângela. Por onde você anda, mulher. Que saudade. Ela falou assim. Você mora perto do bairro Novo Horizonte? Eu não sei muito questão de bairro, sabe? Eu não sei se é que fica perto do Novo Horizonte. Eu não sei. Porém. Não sei. Não sei. Mas diz aí onde é que tu tá morando, mulher. Porque eu não sei. Realmente. A Laís Tere. Tere Oficial. Acho que é assim o nome dela. Muito obrigada pela pergunta. Ela falou assim. Qual artista você gostaria de conhecer? Gente, eu não sou muito ligada nessas coisas. Não sou. Tem um youtuber que eu gostaria muito de conhecer. Como a Josiane Vidal. Que eu gosto muito dela. Gosto muito de assistir ela. Também. Deixa eu ver. Tem algumas youtubers, gente. Que eu gostaria muito de conhecer. Josiane Vidal. Nadia Meire. Todas essas aí eu gostaria muito, sabe? De conhecer um dia. Mas. Só elas mesmas. Assim, artista de televisão. Não tenho muita vontade, não. Ela também fez outra pergunta. A Laís. A mesma pessoa falou assim. Pretende ter mais baby? Gente. Eu sou laqueada. Eu não posso ter mais neném. Só se for um milagre mesmo de Deus. Muita gente. Naqueles últimos vídeos. Que até falei que voltei com o pai da neném. Dizendo que eu poderia engravidar de novo. Cuidado. Eu não posso ter mais neném. Gente, eu sou laqueada. Não foi só amarrada, não. Foi cortada as trompinhas. O médico me mostrou, entendeu? Eu sou laqueada. Eu não posso mais ter neném. A não ser que Deus fale assim. Eu quero que você tenha. Então você vai ter. Entendeu? Porque pra Deus nada é impossível. Mas eu não posso mais ter neném. Eu fui em uma luta. Eu chorei nos pés do médico. Pra ele poder me laquear. Graças a Deus. Eu e minha amiga. Sabe? Eu e a massa insistimos muito. Mas ele me laqueou sim. A Josie Cleide Dourado. Acho que é assim. Um beijo. Ela falou assim. Você costuma ajudar as pessoas? Sim, gente. Só que eu não saio mostrando aqui no canal. É muito raro. Às vezes que eu falo aqui no canal. Que eu tô ajudando alguma pessoa. Sabe? Mas eu ajudo sim, gente. Várias pessoas. Assim, em questão financeiramente. Sabe? Não pessoas de internet, gente. Eu sei que... Pode me julgar, sabe? Mas uma pessoa que chega assim no meu Instagram. Carlinha, eu tô precisando disso, disso, disso. Eu desconfio. Sabe, gente? Porque eu não tô conhecendo a pessoa pessoalmente. Eu não sei o que... Se a pessoa realmente tá precisando. O que a pessoa vai fazer com aquele dinheiro. Aquele dinheiro. Mas pessoas assim na minha cidade. Eu sempre ajudo, gente. Teve esses tempos que eu ajudei. Um casal aqui que eles estavam precisando muito. Porque o gás deles tinha acabado. Eu ajudei, né? Já ajudei a dona Beatriz. Vocês lembram dela? Demais, gente. Até hoje eu acho que eu ainda ajudo ela. Né? E eu ajudo sim, gente. O que tá o meu alcance? Ajuda a minha mãe também. O que tá o meu alcance? Eu sempre tô ajudando as pessoas, viu? Simplicidade. Eu não sei o resto do nome aqui no perfil dela. Porque cortou aqui. Um beijo, minha linda. Ela falou assim... Carninha, pretende comprar uma casinha própria? Sua mesmo? Pretendo, gente. Só que os meus planos... Eles mudaram um pouco. Eu sei que muita gente... Vai falar, né, gente? Assim. Mas meus planos, eles mudaram um pouco. Gente, eu tô pensando de adquirir... Que nem eu falei pra vocês. Que eu sempre pensei de adquirir a minha moto, né? Agora eu tô pensando de comprar um carro pra mim. Um carrinho, sabe? E continuar com a minha motinha. E comprar um carrinho pra mim mesma. Sabe? Tudo bonitinho no meu nome. Porque... E também tirar a minha carta de habilitação. Porque assim, gente. É muito difícil pra mim sair com os meus filhos. Eu saio mais na moto sozinha, entendeu? E é muito difícil pra mim sair com os meus filhos. Toda vez que eu saio, eu tenho que chamar um Uber, né? Então, eu tô pensando muito, sério, de comprar esse carrinho pra mim, gente. Porque além de eu estar realizando um sonho meu, né? Vai ser mais fácil pra mim. Eu tiro minha carteira de habilitação. Vai ser mais fácil pra mim. Pra mim poder sair com os meus filhos. Mas eu pretendo sim comprar a minha casinha. Depois que eu adquirir meu carro. Ou eu vou comprar um terreno e construir. Ou então eu vou comprar uma. Nem que seja simples. Mas eu vou juntar. Em nome de Jesus. Pra eu poder comprar uma. A Marinalva IS. Um beijo. Muito obrigada pela pergunta. Ela falou assim. Por que o Felipe quase não está aparecendo nos vídeos, Carlinha? Gente, é isso que eu digo pra vocês. Eu já estava conversando com a minha amiga. Sobre a cobrança de eu não estar mostrando no Felipe. Gente, o Felipe, ele não gosta de câmeras. Não gosta. Se vocês convivessem comigo, vocês viram. Ele não gosta. Na verdade, ele nunca gostou. Toda vez que eu ia filmar ele quando ele era mais pequenininho. Eu ainda dava conta de, sabe? De relevar. De mostrar ali um bocadinho. Ele olhava e tal. Mas hoje em dia ele não gosta. Toda vez que eu vou mostrar ele. Ele virar cara. Não, mãe. Não, não, não. Não me filma, não. Ele não gosta, gente. De câmera. Mas vocês... Dá pra vocês saber. Que no último vídeo das compras. Que muita gente falou assim. Carlinha, por que aquele quarto não está aparecendo? Sendo que quando eu vou mostrar as compras. Eu falo assim. Gente, a Cecília está com o Felipe. Aí a gente escuta a voz dele. A gente sabe que ele está com a Maria Cecília. Entendeu? Dá pra vocês saber quando ele está aqui em casa. Mas ele não gosta de aparecer. E pra mim, gente. Que forçar fica pior. Entendeu? A Bete Cardoso falou assim. Quando vai fazer um churrasco na casa nova, amor? Um beijo, minha linda. Eu não sei. Não sei, gente. Eu nem gosto muito de churrasco. Até porque eu não bebo nem nada disso. Então, eu não sei. A Oliver falou assim. Um beijo, minha linda. Ela falou assim. Põe a geladeira ao lado da pia e o fogão onde está a geladeira, Carla. Se você achar melhor. Porque assim, gente. Eu nunca tiro o fogão dali. Porque eu acho muito prático o fogão perto da pia, sabe? Muito prático mesmo. Eu gosto bastante. Então, por isso que eu ainda não tiro o fogão dali. Mas eu vou ver outras opções pra poder tirar o fogão debaixo do armário. Porque, gente. O que pega de gordura ali é surreal o que pega de gordura naquele fogão. Ou naquele fogão, não. Naquele armário. A Aldilene Trancas. Um beijo, minha linda. Ela falou assim. Amo seus vídeos. Deus abençoe. Sua família sempre. Muito obrigada. A Zélia Silva falou assim. Você só está namorando uma de Cecília. Ou se casou de novo. Sim, gente. Ele já mora aqui de novo. Viu? Já respondi lá no início do vídeo. Tô respondendo agora aqui de novo. A Raiglau C10. Um beijo. Ela sempre tá lá no Instagram. Muito obrigada, viu? Minha linda. Pela presença lá. Ela falou assim. O pai dos meninos maiores. Dá alguma coisa pra eles? Gente, ele dá 350 reais de pensão todo início do mês. Somente isso. Qualquer coisa que eles precisar durante o mês. Material escolar. Calçado. Sabe? Essas coisas. São tudo eu. São tudo eu. Ele dá somente esses 350 reais. Que é no início do mês ali. E esses dias ele dá um sandalinho pra Maria. Mas foi porque foi aniversário da Maria. Somente por isso. Gente, então as perguntinhas foram essas. Consegui responder de todo mundo. Eu só não respondi, gente. Relacionada a jogos. Porque aqui no canal não pode mesmo. Sabe, gente? Fala sobre isso. Então só não respondi relacionada a isso. Espero realmente que vocês tenham gostado, gente. Agora eu vou iniciar um outro vídeo pra vocês. Com a preparação do aniversário da Maria. Né, gente? Quero passar dos dois. Mas o Felipe não quer. O Felipe quer viajar. Então eu vou deixar sem ele. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom, meus amores? Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Fiquem todos com Deus. Tchau, gente.